Final de semana de hambúrguer, gente. Amo, né? A esposa da irmã da Amanda foi fazer hambúrguer pra nós. E olha o Nicolas, gente, que coisa me agotosa, rindo. Vou descer mostrando que o dos homens tinha dois hambúrguer e a Vanessa, ó, já tava doidinha pra comer, mas foi fazer os stories primeiro, né? Olha esse lanche, gente. Nossa, que delícia. Teve até batata com catupiry e bacon. Aí a gente foi fazer uma surpresinha pra grávida, gente. Olha o tamanho que a Cecília tá. Aí ela foi abrir, eu gravei um pouquinho pra vocês. Gente, que... Olha, dá até vontade de ter o neném, gente. Que coisa me agotosa, né? Aí ela foi abrir tudo. Ela ganhou sabonetinho, mais sabonete, cotonete, pomada. Acho que aquele ali é um shampoo da Johnson. Acho que é shampoo condicionador, na verdade. Gases, outro shampoo, fralda. E depois ela foi mostrar algumas roupinhas que ela já tinha ganhado, gente. Olha essa flutinha, que linda! Aí já era domingo, nós távamos indo pro ensaio regional, paramos no posto, porque o Igor não tava muito bem, fui pegar uma coca. Gravei o caminho pra vocês, já chegamos lá. Nós fomos pra Sertãozinho. Gravei um pouquinho pra vocês. Me segue pra mais, gente. Um beijo!